Como disse o Rodrigo, seria um momento para acelerar, né? Aceleração. Pode ter uma chance. Eu trago o recado dos nossos ancestrais Candidas que já não se ouvem mais Costumes que já foram esquecidos Belezas que ficaram para trás De brincantes e empolgadas Novenas de rezadeiras Ouvi cantadores gritando nas telhas Quem não se lembra das cirandas Doadas de tanta perdoe Folias de um rei que já se foi Em cadeiras de rodas Corria para se esconder Fingiria de contar com o pai E de agra não vou dizer Para que a turma não me importe Eu quando vi que a gente se esconder Não vou dizer Com o que a gente se esvende É muito bom Tão valos, fazenda, coladas De surda de pagar a deus Cartilhas e sapateados Desafio de perdaeus E o ar, o samba de moda, o perigo, o pastoreiro As provas santas, as provas do perigo E o ar, o samba de moda, o perigo, o pastoreiro As provas santas, as provas do perigo Eu trago o recado dos nossos ancestrais Cantigas que já não se houve em paz Os corpos que já foram restecidos Belezas que ficaram para trás De pericantes e de lugares Novidas de reza deias E onde tem tempos de branco nas penhas Em os treinos, as provas santas Do ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar, o ar O lindas de reino, o ar, o ar O ar, o ar, o ar As verdadeiras de rodas Morria para se esconder Fingia de portar o pai Um dia pra bom dizer Maravilha para o povo Porto, o povo, o avião, o ar O ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar 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 O ar, o ar, o ar O ar, o ar O ar, o ar O ar, o ar, o ar O ar, o ar O ar, o ar Eu trago o recado dos nossos ancestrais Eu trago o recado dos nossos ancestrais